Santita faz aulas de pintura há um ano e oito meses. Antes de desenvolver a técnica de pintura em tela, já gostava de desenhar. Sempre gostei, surgiu a oportunidade, agora não tenho mais o que fazer, estou livre, então decidi fazer. Ela e mais nove alunas da artista plástica Ivete Palos expõem seus trabalhos no foyer do Teatro Municipal durante esta semana. A maioria quando vem para cá acha que não é capaz e quando começa a surgir numa tela branca, cores e formas, então aquilo é muito gratificante. Então elas querem passar para as outras pessoas o que elas conseguem fazer. E muitas delas conseguem vender também, que é ainda mais gratificante, porque se alguém quer comprar o quadro delas é porque gostou. Se gostou do trabalho delas, então é gratificante. Ivete dá aulas de pintura há 11 anos. Atualmente, 18 alunas fazem aulas no ateliê da artista. Para expor, basta ter vontade. Não há limite de tempo de aulas para as alunas mostrarem seus trabalhos. Uma das meninas me pediu, na época achei que eu era incapaz, tudo, e começou assim, como uma brincadeira. Eu comecei a dar aula para ela, aí veio uma outra aluna, sobrinha, e foi surgindo as alunas e teve época que eu cheguei a ter mais de 30 alunos. Técnicas que impressionam. Com elementos da nossa fauna e flora surge a bandeira do Brasil. As casas de fazenda e as paisagens bucóricas remetem à tradição interiorana. Cada aluna tem a sua particularidade. A gente passa aquilo que sabe. Eu estou sempre fazendo curso para tentar passar aquilo que elas querem aprender. Então, tem umas que gostam mais borrões, outras gostam mais certinho, que é o acadêmico, outras mais impressionista, o espatulado. Então, todas essas particularidades, eu procuro estar fazendo o curso e passar conforme elas gostam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto